O que eu fiz na minha vida? Mas por quê? Porque é uma coisa contra os meus princípios, contra o que eu penso, contra o meu jeito de ser. E fiz porque com 47 anos você recebe uma proposta de um milhão de reais, com seis filhos para criar. Meus filhos precisando de mim lá fora e eu aqui, passando por coisas que eu não tenho que passar. E realmente não vote mim para eu ficar semana que vem. Ai, porque eu não posso mais ficar aqui. Não posso, não posso. Ai, como eu queria fazer isso. Eu precisava disso na minha vida. Essas coisas que eu vivi, eu não podia mais me enganar. Estou muito feliz. Você acredita que a cara de pau da Penélope estava passando o meu acelerador? Cara, ela é muito safada. Como é que ela mexe nas coisas das pessoas? Tô c***. Porque ela pegou o meu acelerador. Porque ela pegou o meu acelerador. Eu vi. Bicho, que ódio. Ela não consegue nem olhar na minha cara, porque ela sabe que eu peguei o vi. Cara, a vontade que eu tenho lá é de chapar a cara dela. Ela é muito cara de pau, bicho. Muito cara de pau. Cara, como ela é folgada. Meu sangue tá borbulhando. Maquiagem. Cuidado aí, viu Henrique? A Grete tá aqui. Vamos conversar com ela. Deixa eu só bater um papo aqui com a Grete. Grete, licença aqui, viu? Como é que você tá, Grete? Tudo bem? Tudo. Tá tudo ótimo, graças a Deus. Vocês querem ouvir a palavra verdadeira do que eu tenho? É que eu não queria falar. Por favor. Eu tenho nojo. Por que, Grete? Não é pra ser o namorado? Eu gostaria de não comentar sobre isso. Ok.